Bem, a nossa próxima convidada é alguém cuja história de vida se cruza a vários títulos com a história da SNBA e, portanto, como para todos os outros convidados, mas ainda mais se vai sentir 20 minutos de som. É pouco tempo, não é? E nós sabemos que a Isabel, com quem falámos, nos ajudou a construir esta exposição, porque nos trouxe um conjunto de materiais importantes de algumas das exposições que aqui se passaram, sobretudo as exposições ICANN e a SNBA. A Isabel tem um conjunto de materiais que nos quer mostrar e um conjunto de histórias que nos quer contar. e que passam, desde logo, pela experiência enquanto aluna aqui, não é? Posso começar? Exatamente. Então, eu conheci o Ernesto no ano em que ele foi convidado para ser professor. Eu tenho... Deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses, porque há público mais especializado, referente ao Ernesto Sousa, artista, cineasta, curador, interventor, e que aqui foi professor também, não é? Exato. Como ele dizia, especialista em ideias jornais, que cruzava todas as instituições, e, portanto, foi convidado pelo Itaína, e eu acho que este foi um ano fantástico, na minha vida, convidado por muita gente, porque era o primeiro ano de curso de formação artística, e... E os professores eram o Sérgio Simões, o França, os coordenadores, o Adriano e o Itaína, o Sander, vocês falaram tanto de desenho, e o meu desenho era, acho que foi um mestre de educação, não é? Eu não tive essa experiência. O de Sérgio Costa, o Sérgio da Silva, o Conduto, o Blanco de Portugal, e depois o professor da Céu e o Romário de Oswaldo. É impressionante, professor. Era um moleque de professores, em que nos transmitia, enfim, o Santos Simões tinha uma educação completa, na área de azulejos que vamos falar, e, portanto, o que é que nós, durante três anos, nós tivemos tempo para os Juntos, nós tivemos tempo em Portugal, e na França, e na Terra, e, entretanto, o Ernesto Romano e alguns, é o Ernesto, que é um desenho, é um desenho, sim, depois em Portugal. Se calhar falar um bocântico mais, não dizem a ver. Era um bocântico, mas no sentido de agrupar pessoas, apoiar pessoas a fazer, e imediatamente iniciou uma oficina experimental, e levaram muitos desses adultos, depois, foram os designers de obras, das suas próprias obras, e de catálogos das exposições, que apresentam este câmerador, e tem uma capa de... A catáloga da exposição de 1952, é este palácio? É o Carlos Gentil, sim. O Carlos Gentil foi assim, o adorno do Ernesto, com quem passou a colaborar no Almada Mão de Guerra, com o Almada Mão de Guerra, que foi começado e lançado um projeto aqui, e França era Presidente da Comissão, e pronto, não se aceitava, não era gostado, não é? Os filmes, e já o Ernesto, que ainda faz, e o Dom Roberto também, com um autofinanciamento, um processo de autofinanciamento, e também lançou um processo em que os artistas ofereceram obras, que são alandas aqui, neste caso, para financiar o Almada Mão de Guerra. O Almada veio cá, assistiram uma dessas conferências, eu creio que foi à conferência de Jorge Senna, sobre o Almada Mão de Guerra. Enfim, houve debates, sessões, uma grande atividade aqui. Portanto, tudo começou em 66 até 69. Em 69, em que o Ernesto, o São Paulo, o Almada Mão de Guerra, está no reciclamento. E pronto, falamos assim, uns anos depois, tenho memórias, não é? Desta exposição, não é que é 72? Também, este é a vantagem, cozia, costuma, banaria. Sim, há duas. Deixa-me só fazer um pequeno parêntese, para contextualizar. Há duas exposições muito importantes, nesta altura. Há a de 72 e a de 74. É que o Ernesto está ligado, não é? Exato. A de 72 é... É do vazio à provocação. E, portanto, como alguns dos artistas têm de poder centrar, não há estado na Alta Minativa Zero, não é? E a de 74, projetos e ideias, também é muito interessante, porque ele integra o Gonçalo Ribeiro Teles, projetos de arquitetura, e foi realmente uma exposição muito interessante. A de 72, ou a de 74, tinha uma parede, não sei se foram os slides que apresentaram, de papéis, de jornais do dia, do Alberto Carneiro, e que tiveram um problema, tiveram uma ameaça de ser retirados pelo... Porque havia ofensas aos deputados pelo Tomás do Marítimo, não sei se não, não sei se não. As pessoas queriam, e tinha de ser retirados. Portanto, vivíamos numa altura de censura, em que tudo tinha que ser. Pensaram que se dizia em público, e as mensagens eram subliminárias, e para deixar que se conseguia falar. Sim. Quer dizer, apesar desses momentos anunciadores de uma cultura, que já era uma cultura ao nível da arte, era o advento da arte contemporânea em Portugal, apesar de tudo, e apesar de se ter passado aqui nesse MBA, havia, presumo, resistências internas a essas ações. Sim, sim, sim. Sim, sim. A primeira vez, era alguém que combatia o marítimo desse momento. A mulher também mudou muito, enfim, a direção daquelas artes, muitas vezes. Foi a de mulher de padre. O nome das exposições do Capela Thomas Corp. Ele enviou uma obra, que era proposta por três fotografias, uma em nove, derivada pelo Rubén Bernal, pintor e mestre de Sousa, e moldurou, e uma outra, que era uma impressão digital. E o Conselho Técnico aceitou as três fotografias e não aceitou as outras duas. Você obra, Conselho Técnico. Você obra, Conselho Técnico. E o item da impressão, veio como fotógrafo, eu trouxe a fotografia também, os dois da ação, para ele foi uma ação, e veio a retirar as três obras que estavam na exposição. E, com isso, fez uma ação, e depois um teste, e, está, a guerrilha comunica, em que ele se envia às alturas. E, portanto, papel como suporte, não tenho certeza quem tem bem. E, entretanto, quando viemos a estas viagens extraordinárias, em junho de 68, em Londres, entrámos em contato com o Hornsea College, que estavam a ocupar o ICA. Sempre que viajávamos, e muitos dos nossos colegas, o colega que foi referida aqui, a Madalena Figueira, que foi a nossa colega, que é bastante uma, e a Madalena Figueira, tivemos um grupo de gente ligada. Nesse curso de formação artística? Sim, sim, o primeiro era da pensária formada, e a Madalena, e a Margarida, e, depois, foram para a Gélva, foi o primeiro curso. E, por isso, não fizeram parte deste ciclo de militantes, que fizemos imensas ações, como o Impostro do Pequenich, em que se destruiu... Obre na Oranha da Costa. Obre na Oranha da Costa. Obre na Oranha da Costa. E se juntou a Adelina, o Alicástro, e depois, espaço para discussão, sempre, festa e discussão em nossa casa. E, nessa altura, a Ana Rinchua, mais tarde, passou a ser em Janos. E, pronto, isto também tinha muito a ver com o conhecimento dos artistas públicos, que, em portanto, o Ernesto tinha encontrado, e com quem não tinha correspondência. Era uma maneira de estar emocionalmente. Exatamente. O Ernesto, peço desculpa de estar comemos lá, mas nós estamos nesta maratona e trouxeramos lá, muito simpaticamente. Como é que, nessa relação conturbada que o Ernesto mantinha com a situação da sociedade, que é uma situação paradoxal e complexa, havia amargura ou havia um certo júbilo do combate? A tia Loura, o Marquê, foi muito curioso. Foi ele que destronou o Conselho de São Silva. Nós tínhamos reuniões em casa de nós, enfim, as pessoas. Ou as pessoas, não é? Em casa da Helena e do Artur Rosa. E, depois, chegava às assembleias jurais, era o Ernesto de Valor. Era o Ernesto de Valor. Esteve ali, durante três sessões, no primeiro período, e ele, não sei se ele disse, ou houve eleições, ou houve eleições. O que é que reclamavam de Conceição dessa direcção? Acho que era sempre por imobilismo. Era sempre por razões... Porque o Ernesto considerava o Conceição de Valor. Claro, qual é que é o problema? Não era por... Enfim, ele é porque já estava no poder há muito tempo e, aliás, como todas as direções, chegou ao poder, acomodam-se. E há um imobilismo. A partir daí, o Ernesto dizia que depois, pronto, já não tinha paciência para tratar abaixo a direcção que ele tinha posto lá. Porque ele vivia sempre hoje no poder. O Ernesto? Sim, gostava do jogo, do jogo no colete de água e da discussão e de todas as sessões em que ele entrava, realmente havia esse avianço. Mas, depois, não ficava. Não ficava. E, portanto, era livre de discordar e, portanto, a direcção seguinte. Há outro tema muito associado ao Sinal de Belas Artes, muito, de que querias falar. O Jorge Silva Melo já anunciou hoje, que é o tema da mulher, quer dizer, e a exposição que a Maria Lamas fez. Só que me esqueci de trazer o catálogo. Mas nós temos o catálogo, portanto, não é assim? Há poucos anos, eu fui convidada para apresentar uma exposição sobre a mulher e o ensino da vida. E fiz uma investigação, e foi por questões, e as coisas que encontrei. E essa exposição da Maria Lamas, de fotografias e tal, e assim, está aqui, acho que deve ter sido uma exposição absolutamente revolucionária. Também, ela teve muitos problemas com certas obras que não a deixaram, acho que todas são expostas, sim. Houve uma crítica à exposição, mas deve ter sido das exposições... Não me encontraste documentação sobre... Não, pode nem esquecer, mas vou procurar. Olha, é uma exposição fantástica que eu tocado. Uns debates sobre o populismo. Já falaram? Não, não. Posso dizer que nem sentimos na apologia. Foi fantástico. Foi fantástico. A quantidade de gente num salão grande a discutir, enfim, em mesas. Mesas fotológicas. Ah! Os encontros sobre pop, sim. Não liguei com a popologia, mas claro. Mas o título é fantástico. Sim. Popologia. Foi fantástico. Isto foi aí. É... 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 Sim, é fantástico. Não foi... Não foi... Não foi em as datas. Mas... 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 Mas acho que também ela vai se lembrar de ser... Mas ele não ensinou a introdução... Ah! Outra coisa que também trouxe aqui... Foram conceitos de juventude musical portuguesa, que eu... que não é do sou das musicais ou das musicais ou da associação de juventude musical... É... A Stock Theirmon aqui, fantástico, não é? E... Outra coisa que saia aqui... É de Desalto, muito alto. Sim... Aört ele deu a disposição de Acreado que desenharamanto formato ahape 영상. Que chamaaaa! Éste a 있다고... É de identificação... De Forças, tem aqui também. Também. E... Esta vez mulheres? artistas portugueses, comissariado pela Sala de Cavares. Ah. Sim, falámos muito. Fiquei com a Alda Rosa mais de manhã, não falou, mas fui avisar do catálogo. Não sei se está falando por alguma coisa. Não, queria só dizer que é um prazer enorme, porque o senhor está aqui, para ouvir esses tempos. Falámos tempos de luta. Pois, pareceu um pano, no sentido em que eventualmente essas movimentações ou essas lutas desses tempos que eu não consigo, entretanto parece que, não sei, que a sociedade entra numa cidade numa certa apatia, não sei. Pois, realmente começaram a surgir outros espaços também, não é? Pois. E a sociedade deixou-se, deixou-se a barreira, não sei. Deixou de haver desafios muito interessantes aqui. Portanto, deixou de ser um espaço por onde se passava como eu vou agora ao espaço à avenida. É um bom exemplo ainda ao bocado falando-se sobre isso. Não é preciso dinheiro para se organizar a conta disso. Era mestre de início, não é? Era mestre de início, não é? Não é mestre. E uma coisa que nós estamos aprendendo ao longo destas últimas 24 horas, é que não é bem assim. Por exemplo, esta exposição teve uma semana. A exposição desta, a exposição da Maria Lamas, de acordo com o Jorge Salernal, teve uma ou duas semanas. Há coisas sobre o próprio performance happening do Jorge Salernal. Foi uma noite. Sim. E é uma coisa elaborada, não é? Exato. E o próprio momento de Alder Batista, que acaba a eleita por obra aqui fora. São momentos que são de uma extrema inferioridade, não é? Acho que não deis acontecer totalmente como antes. E se calhar o que releva é que estamos aqui a falar de coisas que parecem que têm que ser coisas muito que ficam para a história, não é? E, como tal, tem que ficar muito rápido e, muitas vezes, só implicam a presença das pessoas. É. E se calhar a presença da imprensa não é ser tão necessário. As pessoas falam que não há divulgação, não há imprensa, não há apresentatividade a dizer, um bocado tipo... Olha, isso aconteceu. Isso foi o quê? Dois dias. Talvez. E foi tão importante. E voltou centenas de pessoas. Quatro dias. Exato. É um pouco como estas conversas. São rápidas, mas são mão na mão, como nós dizemos. E alguma coisa ficará, não é só do encontro, como desta reunião de materiais. E chegámos ao termo da nossa. Vamos pedir para ficar para entrevistarmos o João Queiroz e agradecer muito ao Fernando. Obrigado. Obrigado.